Determinei Já tomei posse Da minha vitória Tá decidido Tá resolvido A vitória é minha Já fui provado Fui humilhado A vitória é minha Já fui desprezado Mas fui aprovado A vitória é minha Recebi De Deus Recebi De Deus A vitória é minha Não importa o que eu faça Ou por onde anda A vitória é minha A vitória é minha Recebi De Deus Recebi De Deus A vitória é minha Não importa o que eu faça Ou por onde anda Ou por onde anda A vitória é minha Já fui provado Fui humilhado Fui humilhado Fui humilhado A vitória é minha Já fui desprezado Mas fui aprovado Mas fui aprovado A vitória é minha Recebi De Deus Recebi De Deus A vitória é minha A vitória é minha Não importa o que eu faça Ou por onde anda Ou por onde anda A vitória é minha Recebi De Deus Recebi De Deus Recebi A vitória é minha Recebi De Deus Recebi De Deus Ou por onde anda Ou por onde anda A vitória é minha A vitória é minha Não importa o que eu faça Ou por onde anda Ou por onde anda A vitória é minha Amém